Bom, bem-vindo aqui ao canal, meu nome é Rodrigo, também conhecido como Mineiro. Não esquece, dá uma curtida aí, comenta, começa a me seguir. Eu tenho bastante conteúdo aqui de marketing, dropshipping, tráfego vago. Tenho certeza que vai conter dezenas de coisas aqui para te ajudar. Mas hoje, o que a gente vai falar aqui hoje? Vou falar o que é dropshipping, uma modalidade de trabalho que eu tenho. Eu atuo no mercado digital, majoritariamente, como é o dropshipping. Muita gente pergunta, o que é o dropshipping? Como é que funciona? Eu não entendo a logística, a lógica. Eu vou te explicar agora como é que é. Seguinte, o que é o dropshipping? Pensa comigo aqui. O dropshipping é a estrutura dele, é o estrutura de loja. Você vai ter uma loja online ali, com algum produto. Mas a grande sacada é o que? Você trabalha sem estoque. Você identifica algum produto em algum site, tipo o AliExpress, por exemplo. Você vê lá uma saboneteira, por exemplo, que custa R$50,00 no AliExpress com frete. Você acha que aqui ela pode ser vendida por R$120,00 aqui no Brasil. Aí você pensa, pô, se lá está R$50,00 e aqui vende R$120,00, eu vou comprar para revender aqui. Mas e se você cortasse essa intermediação aí de comprar, vir para a sua casa e depois distribuir? E se você enviasse direto da fábrica para a casa do cliente? Esse que é o processo. Então o que você faz? Identificou um produto com um preço bom. R$50,00 pode ser vendido por R$120,00. Aí você monta uma estrutura, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando o que é uma estrutura de dropshipping, todas as etapas. Você monta uma estrutura de dropshipping, vai ter uma loja, e você anuncia esse produto lá, saboneteira, por R$120,00 na loja. Legal, então era um produto que custava R$50,00 lá no poneteiro, eu vou tentar vender por R$120,00. Ah, mineiro, mas o povo não vai lá no AliExpress comprar? Bicho, não vai. Tem coisas que as pessoas não sabem que estão no AliExpress, não sabem que existe lá. E você vai mostrar para elas, na verdade, que eles precisam daquilo. Tem produto que está lá que ninguém compra, mas na hora que passa o anúncio, compra. Por quê? Porque o anúncio tem um poder de persuasão muito alto. Então você trabalha todos os... Vamos falar gatilhos, que são o termo que o pessoal vai usar, todos os gatilhos que ativam aí desejos, necessidades, dores, vontades das pessoas de ter aquele produto. Por exemplo, essa saboneteira, ninguém entraria no AliExpress procurando uma saboneteira. Mas talvez a sua saboneteira seja muito legal, cara. Tem um formato de ganso, escorre o sabonete, o sabonete escorre para um outro compartimento que você não perde o sabonete que escorreu ali, por exemplo. Você pode reaproveitar. Trouxe uma... Não uma solução, mas trouxe uma novidade, uma inovação para alguma coisa que já existe. E as pessoas não vão no AliExpress ficar vendo e pensar, nossa, que interessante, precisa da saboneteira. Não. Mas quando vê o seu anúncio falando que a saboneteira é muito legal, que todo mundo está comprando, que funciona muito bem, que vai revolucionar o seu banheiro, aí a pessoa fala, nossa, eu preciso muito da saboneteira. Ela vai lá e paga 120 reais na sua saboneteira. Por quê? Porque ela não sabe que vende em outro lugar e nunca vai saber, porque é difícil pesquisar essas coisas. Não é tão fácil. Por isso que existe um setor dentro do dropshipping chamado mineração, que é o quê? De você encontrar produtos que as pessoas normalmente não sabem que existem e você anunciar eles como sendo exclusivo. Então, você faz esse anúncio lá por 120 reais no seu site. Aí, vamos supor que você investiu 20 reais aqui de anúncio pelo Facebook e Instagram e sai uma venda. Você colocou 20 reais lá, alguém enviou o anúncio seu no Instagram, clicou e falou, nossa, eu preciso da saboneteira. Pá, comprou. Passou o cartão lá e comprou a saboneteira. Você acaba de receber 120 reais. O que acontece? A pessoa fez a compra. Esse 120 reais está com você já. Por quê? Você tem a opção de antecipar esses recebimentos. Vamos supor, a pessoa paga 120 reais hoje, você antecipa, paga 5%, mais 3% da taxa, você perde uns 10% desse valor. Então, esse 120 viraria 108. Mas, vamos colocar, viraria 110 vezes no mês. Vamos colocar algo com 120, para ficar fácil matematicamente. Então, você recebe os 120 reais. O que você faz? Como você já está com 120 com você, que a pessoa pagou, você já antecipou, você vai lá no AliExpress e fala, ô, fornecedor, eu quero que você envia esse produto aqui para a casa dessa pessoa aqui. Vou comprar. Toma seu 50 aí. Você deu 50 reais para o cara, ele vai enviar para a casa do brasileiro que comprou aqui. E a diferença, os 70, sobrou para você. Sobrou 70 reais para você. Você tem 70 contas na mão agora, você ganhou 70 reais. Aí, você paga 20 reais do anúncio, que você gastou 20 reais para poder fazer uma venda. Então, sobrou 50. Aí, deduzindo aquelas taxas que eu comentei, vai sobrar em torno de 40 reais. Então, a lógica é essa. Você faz uma intermediação. Aí, você pensando aqui, pensa comigo. Se você fizesse 5, 10, 20, 30, 100 vendas por dia, qual que seria o seu lucro? Se você fizesse 20 vendas, 800 reais, 10 vendas, 400, 100 vendas, 4 mil por dia. Por isso que o dropshipping é tão escalável e tão rápido e tão fácil. Por isso que você vê muita gente que, do nada, ganha dinheiro. Começa a ganhar dinheiro. Por quê? Porque o processo é o seguinte. Você achar um produto que é bom e as pessoas começam a comprar, você investe mais dinheiro em anúncios, vai vender muito mais. E aí, vira uma bola de neve. Você vai vendendo um mês em 500 mil reais para uma saboneteira, que ninguém pensou que precisava, mas todo mundo comprou. Deu para entender? Então, o processo é basicamente esse. E quando você faz o pagamento para o fornecedor aqui, nessa etapa, você paga uns 50 reais, ele faz o envio lá para a casa do seu cliente, que vai receber com 15 dias, mais ou menos, que esse é o tempo que demora hoje, em média, de produtos vindo da China. Não demora muito mais em questão. Tem produto que chega com 10 dias, 9 dias, na casa da pessoa. Então, é muito rápido. Sua maior dificuldade hoje é encontrar um bom produto e começar a anunciar ele e ter consistência nisso. Mas o processo é basicamente esse. É claro que existem etapas aqui dentro a serem cumpridas. Não é só chegar e falar que vai fazer isso que deu certo. Não. Você segue etapas de estrutura. Igual eu falei aqui, eu monto uma estrutura. Eu tenho um vídeo que fala o que é uma estrutura de dropshipping. E você acaba conseguindo manter uma estrutura que vai gerando sozinha. Vai fazendo suas vendas em 10, 15 vendas por dia e vai crescendo de forma que você consiga acompanhar o processo e fazer cada vez mais vendas. Então, é isso que é o dropshipping. Não tem segredo nenhum, não tem nada por trás, não tem nenhum mistério em cima da operação. O que existe, na verdade, são estratégias bem específicas que poucas pessoas sabem ou que poucas pessoas conseguem aplicar para poder fazer mais vendas, atrair mais clientes, ter mais sucesso. Porque aí entram outras etapas, igual eu falei. São etapas, são conceitos minuciosos, coisas exclusivas, específicas que têm a ver com persuasão, com venda, com recuperação de boleto. São etapas lá dentro. Mas o processo, a grosso modo, é esse aqui. Então, se você curtiu, achou legal, curte aí meu vídeo, comenta, dá uma força. Se você quiser aprender, eu tenho bastante conteúdo aqui e no Instagram. Se você quiser aprofundar no conteúdo, eu tenho também o meu curso, que é o e-commerce do futuro, que a gente fala especificamente sobre dropshipping. Vale muito a pena, se você quiser entrar nesse mercado. Acho que é bem legal. Tem os links aí embaixo. Tem e-book também de mineração, tem muita coisa. Então, obrigado aí por ter assistido. E até o próximo vídeo aí no canal. Esquece de seguir não. Tchau. Tchau.